Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Um beijão, meus queridos, no coração de todo mundo aí, tá bom? Meus amores, eu vim hoje gravar aqui, eu comprei um presentinho pra minha menina no Mercado Livre, tá? Então, ficou aqui guardadinho uma semana. Ela nem sabia, só sabia que eu tinha comprado algo, mas deixei quietinho na caixa, que é pro dia das crianças, né? Então, olha, eu vou pegar aqui, ver certinho, tá, meus amores, ó, nessa caixa. Aí eu vou dar pra ela abrir, né? Então, aí eu vou dar pra ela, ela não sabe o que tem dentro da caixa, né? Então, é, eu espero que vocês aí gostem do vídeo, que a semana agora é a semana das crianças, né? E Deus, nosso Senhor, abençoe todas as nossas criancinhas, tá? Que dê muita saúde, né? Que cuide delas, que, né, pessoal, a criança é benção na vida da gente, né? Então, e a minha filha é uma benção, é uma vitória de Deus na minha vida, né? Ela nasceu, pessoal, sabe de quantos meses? Cinco meses, né? Então, ela é uma vitória total na minha vida, né? Não preciso nem dizer, né? Então, aí, a gente mãe, né? Os pais, é... Não tem o que dizer, né? Então, aí eu vou... Acho que eu vou dar pra ela. Aí eu vou ver a reação dela. Então, aí eu vou passar hoje o vídeo com ela hoje, tá? A surpresinha que eu vou dar pra ela. E o vídeo é esse daí. Então, se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e... Bora lá, então! Oi, pessoal! Oi, pessoal, sou a amiguinha da vida, tô aqui. Então, pessoal, aqui, ó, vou dar a caixa pra ela já. Né, Vi? Aí você abre, a Bela ajuda você a abrir, né, Bela? Vamos ver. Pega uma faquinha, né, Bela? Só pra cortar aqui, ó, do ladinho. Pronto. Segura aí, Bela, pra ajudá-la a puxar. E o cheiro é... Pode pegar. O cheirinho é gostoso? Gostoso? O que será que é? O cheiro de novo, eu não sei. O cheiro de novo, de novinho. O que será que tem aí nessa sacola? O que será que tem aí nessa sacola? Vê o que tem na sacola grande primeiro? Nossa, a sacola grande parece que tem uma coisa pra calma. Olha! Tá pesado. Tá abrindo. Oi? Não é? Mas o que é isso daí? Ajuda? Será que é um cachorrinho? É pesado. É. Rola, né? É. Olha! E o que que é? É de rebarro? É. É? É. Tão negada. Nossa, que cheiro gostoso. Deixa eu ver, Vi. Olha! É de imã também. Ah, vem. Deixa eu ficar aqui, Davi. Cadê? Mostra, Vi, pras pessoas, a bonequinha sua. É menina ou menina? Menina, né? Menina. Olha aqui, pessoal. Como que é? Boneca reborn, né? Ah, dá pra ver brinquinha aqui. Olha que bonita. Olha que pesadinha. Olha, pessoal. Que linda, ó. Perfeitinha. Ah, olha o olhinho dela, Vi. Pessoal, olha o olho dela, olha. Boneca reborn, tá? Ela tava pedindo. Então, aí eu nem falei pra ela que tinha comprado. Olha que gracinha. Cadê o desse, mãe? Agora mostra as outras coisinhas, né? Aqui, esse primeiro. É, nós já temos... É, certidão. Cuidados. Então, pessoal, olha que bonitinho. Vem tudo com as coisinhas dela, ó. O tração, olha que legal, pessoal. Os negocinhos pra assinar, né? Pra falar os papais, os padrinhos. CPF, certidão de nascimento. Um lacinho. A mamadeirinha, olha que gracinha. Com leitinho, né, Vi? Uhum. Outro lacinho, um lacinho pro cabelo, ó. Vem tudo certinho, viu, meus amores? Ó, duas fraldinhas. É, uma escovinha, um pentinho. Bonitinho. E aqui, né, Vi? Aham, bebê. Duas supetinhas, ó. Que bonitinho. É de ima, ó, pessoal. Ela faz assim, ó. Vamos ver o cabelo dela? Ai, eu quero tanto ver. Ó, viu? Ai, que linda. Ó, que bonitinho. É bebê reborn, tá, meus amores? É bonitinho. Tem com a mantinha, ó. Ai, que bonitinho, né, Vi? É. Bonitinha, Vi? Põe um lacinho depois no cabelinho dela. A amiguinha dela também tem uma, meus amores. Ela vai pegar também pra mostrar que ela ganhou também essa semana da mãe dela, né? É. Gostou, Vi? Gostei muito. Como será que ela vai chamar, hein? Ai. Ai, que bonitinho. Ai. Depois tem que escolher um nome lindo pra ela. Até depois você consegue pensar no nominha, né? Ai, só pra serrinha. Vamos ver a mãozinha dela. Ver a mãozinha dela. Olha, pessoal. Que gracinha. Olha, Bela. Olha, vamos ver a da Bela. A da Bela, ó. Ei, a da... Olha, pessoal, essas criançadas. É o fogo. Como que a sua já chama, Bela? Que? Maju. Maju, ó. A dela já abriu antes. Né, Bela? Já abriu. Ela não esperou o dia das crianças também. Mas ela abriu antes. Chegou ter uma semana, né, Bela? A dela também. Ai, que bonitinha. A da Bia chegou hoje. Quer dizer... Hoje não. Uma semana que tá guardada, né? E ela abriu hoje. Depois de uma semana. E é isso aí, pessoal. Oi, pessoal. Eu vim levar as meninas hoje aqui no cartódromo. E tem uns brinquedinhos pra elas brincar aqui, né? Se animar. Fala oi, amor. E aí, pessoal. Vem. Fala oi, meninas. Vem aqui. É uma criança hoje. Olha lá. Elas trouxeram as filhinhas delas, ó. Pra brincar. Eu vou mostrar aí que tem música, pessoal. Então aí eu vou mostrar elas brincando aí, tá bom? Tessy? Baby? Baby? Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E se você é novo aqui, se inscreva no canal e um beijão, compartilhe esse vídeo, um beijo para todas as crianças, tá? Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Tchau. E um feliz dia da criança. Tchau.